Gente, a salvação da minha vida! Não, é sério, vai dar um evento? Mônica, chama! Chama porque ela censurou a minha festa, eu não fiz, gente Vocês sabem que eu dou festa e me preocupo com tudo, né? Não preocupei com nada Ah, ela é uma gracinha Gente, foi tudo Isso aqui é perfeito, tá? Obrigada Inclusive, essa maravilhosa tatuagem ali, ó Foi eu que fiz muitas tatuagens minhas Então eu confio, tá? Ela fez em mim E assim, ó Tá aqui, ó Intacta Tá perfeita E iluminação é uma coisa muito importante, não é não? É muito importante Não, eu vou deixar o papel dele aqui pra vocês Pra quem precisar, pra eventos Ele cuida de tudo Ele tá me ajudando aqui no meu Então, aqui pra vocês E hoje é dia de prestigiar É fechadíssima Ai, gente! Que maravilha! O lançamento de coleção Eu não podia faltar Eu não podia faltar Eu não podia faltar Não, ele veio, tá? Ele veio, trabalhador Mas vem Marquei presente Eu confio Divinho que tem Ó Tatuagem Meu amor Já tem gente aqui Olha o tanto de maca Quem vai vir? Olha o tanto de tatuador bom aqui, ó Vocês estão prontos? Tá todo mundo pronto? Quero só ver, gente Quero só ver todo mundo aqui Meu amigo, tu tatuando Inclusive Esse DJ aqui é completo, tá, gente? Completo Me ajudou com iluminação Me ajudou com rider Ele tem uma empresa incrível Ele tem uma empresa incrível De confiança E tá aqui, ó Vamos botar todo mundo pro chão Hoje, ó Tu tatu Para! Não brinca Que eu tô furrando aqui, gente Mas, ó O Fernando vai dar de ponto de roubar pra vocês Da empresa dele E também o dele, pessoal Pra DJ ou pra você precisar Ele tá aqui Tá disponível E é nóis Pode chamar Chama aí, hein? Chama, chama que ele vai E se você gostou desse vídeo Já vai deixando aquele super like Aqui pro canal E se inscreva Se você não é um inscrito Que ele é de certa vida A todo momento Para vocês Então corre E se inscreva Que daqui a pouco Tem mais vídeos aqui no canal